Oi gente, tudo bem? Pessoal, hoje eu vim falar pra vocês de um perfume que eu recebi o decante que é do 212 Potty Fever, feminino, tá? Que foi lançamento Esse daqui é o decante dele de 5ml Eu recebi ele da Débora, beleza? E companhia do Instagram Vou deixar o Instagram dela aí pra vocês E o e-mail também Ela vende mais perfumes lacrados e perfumes testers, tá gente? Mas eu acho que se vocês quiserem decantes, ela também conhece E gente, quanto mais você usa decantes, mais você vê que vale a pena comprar decantes e usar decantes Porque às vezes você vai comprar aquele frasco maior, mesmo que de 30ml E aquele perfume absurdo de caro, e às vezes você vê que não compensa Ou então você usa o decante, fica viciado no perfume e quer comprar o grande Ou, como esse perfume de 5ml, ele é 5ml, gente, e dá pra usar bastante tempo Então você acaba às vezes enjoando do perfume e não quer ter o grande porque o 5ml já deu Ou então você compra outro de 5ml e acaba dando pra você usar, né? Mas esse perfume aqui, ele é um lançamento, né? Não é tão de agora, mas é um lançamento E ele ficou nessa polêmica porque ele tem nota de canadas Que no caso seria maconha, tá? E eu sinto, quando na saída dele eu senti uma coisa mais verde Mas uma coisa mais de planta mesmo Eu não senti como se fosse maconha queimando nem nada assim Não é como se fosse da planta mesmo, tá? O cheirinho E depois eu acho que ele fica pra mim, tá, gente? Na minha percepção, como eu disse, eu não conheço muito perfume Eu falo aquilo que eu sinto como consumidora Eu sinto muita lixia nele Muita, muita lixia É aquela fruta azedinha, vermelhinha Então eu acho que ele é um perfume... Ele tem um docinho daquela fruta, mas ele não é tão doce assim Ele não é perfume assim, igual chama Potty Fever Remédio é uma coisa mais de festa, mais fortone e tudo E ele é só mais docinho pra floral, assim Eu não achei ele doção, gourmet, assim, não Tá? Eu achei ele bem lixia, bem, bem lixia, assim, o tempo todo Tá? Porque ela anota um pouquinho mais verde E lá, depois de algum tempo, ele fica um pouquinho mais amadeirado, tá? Em a minha pele, ele fixou até bem, assim Não foi nada extraordinário Foi umas oito horas, assim, tá? E... Mas ele não fixou, projetou tanto, assim Igual o perfume, assim, que geralmente, né? Potty Fever, né? De festa, assim A gente imagina que seria uma coisa pra exalar e tudo Mas ele não foi assim, não, tá, gente? Vou deixar o frasco aí pra vocês Que é a coisa mais linda do mundo, né? O frasco é lindo só pelo frasco que a gente dá vontade de comprar Mas testando esse perfume, eu acho que quando eu acabar de usar esse 5ml Eu não vou querer comprar o frasco maior Porque eu acho que já vai... Já vou ter enjoado e tudo E pelo preço, eu acho... Pra mim, lógico A gente pode ter o perfume na vida dela Mas pra mim, eu acho que não compensaria pelo preço Aquele, né? Às vezes pelo frasco, assim Mas o cheiro eu não acho que vale isso tudo, não, tá, gente? Mas é um perfume bem gostosinho, assim E eu imaginava que por ser power Ia virar uma coisa assim mais... Que tava indo na moda Agora esse perfume mais doce e tudo E vocês tão acabando me fazendo gostar de perfume doce de novo Eu tinha desgostado E agora tão voltando a gostar de novo de perfume doce Mas não gosto de doce palinha Eu gosto de doce mais sensual E esse daqui, se vocês acharem que ele é super doce Corram dele No início você até acha que esse perfume é doce, tá? Mas aí quando você vê com o tempo ele é... Com o tempo você vê que ele é um pouco mais floral Você sente o cesedinho da Lixia Tá? Então ele é um pouco mais floral A Lixia tem a saída mais verde também E depois de algumas horas ele fica mais amadeiradinho Então eu não achei nada demais Mas também saiu um pouco da modinha, tá, gente? Então eu gostei bastante desse cheiro Mas eu acho que não compensaria Eu não compraria um frasco maior, tá? Deixei aí pra mim nos comentários Se você já conhece esse perfume Se vocês gostaram dele, se não gostaram Se acharam ele super diferente ou não E eu acho que a nota de cannabis foi mais pro marketing mesmo Porque só deu um fudinho verde Que vários outros perfume já tem Pelo menos na minha percepção Eu não senti nada super, super diferente não, tá? E o frasco dele é lindo, né, gente? Então eu acho que muita gente deve ter comprado por causa do frasco E como eu não compro perfume só por causa do frasco Eu prefiro o líquido Eu prefiro um frasco mais feio com líquido Com conteúdo bom do que o frasco Pelo menos eu tô pensando assim agora Pode ser que eu mude depois Mas eu pensei assim agora Então eu não compraria, mas É um ótimo perfume, tá, gente? E como eu disse Decantes é uma ótima opção Se vocês querem Entrem em contato aí com a Débora, tá bom? Ela vende mais perfumes importados e testers, tá? Mas aí vocês entram em contato com ela Que eu acho que o perfume Quando a gente compra testers Eu não sei se deve ter testers Desse 2-2 Potting Fever Mas se tiver com certeza compensa muito mais Tester é o mesmo perfume Porém é aqueles que fica Demonstração pras pessoas Então geralmente ou não vem com a tampa Ou vem com a tampa Mas não vem com aquela caixinha original deles Vem com a caixinha branquinha, tá bom? Eu acho que eu não tenho nenhum testers aqui Pra mostrar pra vocês Mas são os perfumes originais Porém mais baratos, tá bom? Então é isso Espero que vocês tenham gostado Um beijo e até o próximo vídeo E até o próximo vídeo